Vamos ver se você é pelo menos metade do que diz que é Vamos ver então, o maioral tá chegando Abra um caminho, galera, e o seu próximo Esse cara, com certeza, não é daqui Meu nome é Silas e eu vou ensinar umas coisinhas sobre batalhas pra essa cidade zen, capite? Última chance de olharem pro Kinetic, só tão bem antes dele mandar vocês pro espaço O cara gosta de provocar Uau, que maneiro Eu vou dar uma olhada Você se vende bem, mas vamos ver se aguenta a parada Não seria o primeiro que eu mandei correndo de volta pra mamãe Vocês são apenas iniciantes, preparados, seu amigo